Música Aqui tem três espécies, tracajá, tartaruga e iessá. O sol está concentrado no iessá porque é a espécie mais abundante. Eles já acabaram com tartaruga aqui. Uma das razões é porque a gente pega eles na praia. Fêmeas. Fêmeas vêm a dissolver em tabuleiros. Estes tabuleiros porque são praias altas. Se eles não têm incentivo para preservar e fazer manejo de pouco tartaruga, eles têm agora de iessá e tracajá, não há razão para esse programa de reintrodução de tartaruga aqui. Por isso, somente vai acabar com tudo isso. Então, um projeto grande, mínimo de 20 anos, precisa para saber se vai funcionar. Não pode fazer um plano de manejo com os olhos fechados. Precisa fazer pesquisa. Contatei o doutor Richard Vogt, né? E ele estava precisando de estagiário, mandei currículo, e ele precisava de alguém para trabalhar aqui no Namirauá. Cultura, leva para a base. Lá a gente faz uma biometria do bicho, né? Isso é, pesa, mede, né? E logo depois ele é marcado, catalogado num livro. Com essa marca, que são marcas plásticas como essas aqui, que a gente põe nos bichos, você pode ao longo dos anos acompanhar, porque isso sempre fica no bicho. Também a gente faz corte de casco, né? Então, se daqui a dois, três, quem sabe dez anos, você encontrar um bicho marcado, você vai saber onde marcou, e assim você pode estudar a migração, o tamanho e o crescimento, né? Bom, então, depois do trabalho feito, né? Eles recebem essas marcas aqui no casco, né? E essa marca plástica, né? Então, onde futuramente a gente vai poder ver pelo número, né? Esse aqui é o 129, onde foi pego, e quando. E aí E aí